A vítima é um homem de 50 anos. Ele foi arremessado para fora do carro que dirigia depois de bater em um caminhão na região do Distrito Agroindustrial de Araguaína, o Daiara. O acidente aconteceu na noite deste domingo. Depois da batida, o veículo menor ainda acabou capotando. O pôde colher no local é que ali na entrada de uma empresa, um veículo manobrava para adentrar o pátio dessa empresa quando a vítima, que conduzia um veículo de pequeno poste, acabou colidindo na traseira desse veículo de grande poste, ou seja, de uma carreta, e acabou capotando após essa colisão e acabou vindo a óbito no local. Diante das circunstâncias do acidente, a polícia deixou um alerta aos motoristas. Então a gente chama atenção aí para as pessoas obedecer a sinalização. Geralmente nesses locais tem sinalização indicando a entrada e saída de veículos e infelizmente uma pessoa perdeu a vida.